Olá pessoal, eu sou Yuri e hoje nós vamos jogar Sonic 1 Remasterizado, é, a gente vai jogar o Sonic 1 Remasterizado, simplesmente, então, aquelas 6 games que eu tinha feito, elas foram deletadas no canal, e o motivo é porque a versão é masterizado, então, eu queria fazer a versão original, então, eu estou aqui para jogar a versão original, então, vamos começar a Green Resonance. Vamos lá. Vamos lá, deixa o like. É bom screen, acho que o Sonic 2 éưinho, isso a gente faz um highlight jogo, então... Então, klens alguém que eles acham vários bugs e chegam aqui para todos os lados. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Maça!